Boa noite. Hoje o Frente a Frente discute o modo de ser gaúcho e suas identidades. Nossas raízes culturais e nossos conflitos de base têm sido preponderante nos modos de criação, de produção e de referência. O orgulho de ser gaúcho reflete o reconhecimento das nossas qualidades, mas também pode traduzir uma pretensão em ser superior. Este assunto tem sido o tema dos encontros Nós Outros Gaúchos, promovido pelo Departamento de Difusão Cultural da URGS e da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Nosso convidado é psicanalista, diretor do Instituto da APO, a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Estamos frente a frente com Jaime Betis. Para entrevistá-lo estão conosco os jornalistas Maria do Carmo Bueno Garcia e nosso colega Demetrio Xavier, da Rádio FM Cultura. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. O Frente a Frente vai ao ar nas quartas-feiras à noite, às 8 da noite, e nos domingos, às 13h30 da tarde. Você pode compartilhar, curtir ou sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente. Doutor Betis, boa noite. Obrigado pela presença no programa. Boa noite. Este ciclo de debates, Nós Outros Gaúchos, faz um trocadilho. Nós Outros Gaúchos em relação aos brasileiros, talvez, e também Nós Outros Gaúchos, nossa proximidade com a cultura hispânica, né, aos irmãos. Exatamente. É essa a ideia? Essa ideia, além disso, a ideia de que cada um de nós é outro. O eu é outro. O nós, nossa identidade, vem dos outros. O que tem se debatido, né? O que tem se trazido à tona nesse ciclo de debates? Nós começamos discutindo as raízes históricas dos nossos problemas, quais são as nossas dificuldades, que é, particularmente, o quão difícil é chegarmos ao consenso aqui no Rio Grande do Sul. E, de outro lado, é o que a gente conhece por cultura da secação, onde, se alguém está realizando algo, propõe realizar algo, vem a caranguejada, como a gente chama, mandando contra. Então, é um torcer contra. É quase mais importante que o outro perca do que o próprio ganha. Bom, quando o senhor fala aí na questão das raízes, a gente vê a cultura, vê essa identidade que se tem muito com os nossos vizinhos, dentro do próprio aspecto, digamos, da própria música, culinária, gastronomia, enfim. Como é que a gente pode trabalhar essa questão no sentido de tirar esses conflitos ou até mesmo essas rivalidades, essas desigualdades? Pois, então, nós temos vários aspectos em comum com os nossos irmãos vizinhos, mas também muitas diferenças. O nosso território foi conquistado posteriormente ao Tratado de Tordesilhas e foi muita luta, muita guerra, muito sangue contra os espanhóis e contra os indígenas. E assim foi se delimitando o nosso atual território, que, durante um certo período da história, ia até onde é hoje o Uruguai. Depois é que a nossa fronteira se estabeleceu como é hoje. E o outro aspecto dessa rivalidade é que, no Rio Grande do Sul, nós somos muito atravessados por duas línguas, a língua portuguesa e o espanhol também. Isso é fonte de muitos conflitos internos nossos aqui e que nos diferenciam do resto do Brasil também. Mas, para poder entender isso, a gente precisa respeitar, aceitar. Como é que a gente vai... Não sei... Porque a diferença existe. E cada território, cada espaço, cada fronteira... O meu é melhor do que o teu. E aí? Então, essa rivalidade tem muito a ver com tomar as coisas no nível do narcisismo, que é um espelhamento. É bem como o mito de Narciso coloca a questão. A gente se apaixona pelas nossas façanhas, fica embevecido com essas façanhas e fica ali até morrer. E não suporta que algo diferente seja colocado a nosso respeito. Essa é a dificuldade da diferença tomada no imaginário. É o que a gente chama de narcisismo da pequena diferença. E muitas guerras e disputas e destruição acontecem na história da humanidade em função desse narcisismo da pequena diferença. O desafio é sair desse imaginário narcísico e poder simbolizar essas diferenças no sentido de tolerar a diferença, de tolerar a alteridade, poder dialogar com ela. Mas isso é um desafio. Professor, o senhor fala nessa problemática toda perpassada pela língua, pela palavra. E me chamaram a atenção algumas coisas, sobretudo algo bem prosaico na sua fala, que é a questão dos irmãos, que são dos países vizinhos. Eu sempre chamo a atenção para o fato de que nós aqui no Rio Grande do Sul chamamos argentinos e uruguaios de hermanos. Eles nos chamam hermanos. Eles estão dizendo na sua língua materna irmãos aos brasileiros. Nós não. Nós não dizemos irmãos. O senhor disse. Mas, usualmente, se dizia os hermanos. Os hermanos estão vindo. Esse é um detalhe dessa questão da língua. E tem um outro que é muito determinante, que eu gostaria de lhe perguntar. Enfim, certamente os encontros têm abordado isso. Ao contrário do Uruguai e da Argentina, no Rio Grande do Sul, a gente tem um embaraço, um acidente que aconteceu no processo histórico. Um acidente não exclui aí muita intencionalidade da parte de alguns grupos, mas de outros não. Que é o fato de que gaúcho também, para nós, é um gentílico. E essa questão de dizer quem é gaúcho e quem não é, ficou muito mais complicada dentro do Rio Grande do Sul do que o é na Argentina e no Uruguai. Quando se enxerga um personagem ou quem cultua uma determinada origem, quando se fala em gaúcho, e aqui, puxa, se eu sou rio-grandense, seja o que for que eu faça da vida, ou que eu acredite como a minha identidade, eu sou gaúcho? Quem são os gaúchos que estão envolvidos nessa questão, gaúchos e outros? Isso, acho que é outra forma como a língua perpassa tudo isso. Com certeza, Demetrios. É interessante essa questão, porque gaúcho se tornar o nosso gentílico é relativamente recente na nossa história. E na origem, o gaúcho era um andarilho, um sem teto, sem terra, que é de distância em instância, trabalhando com o gado, e muitas vezes também bandoleiro. E, aos poucos, esse marginal da nossa história tornou-se o nosso gentílico. Foi quando se inventou o mito do gaúcho, como o herói desbravador, conquistador, que conquistou as terras que hoje são o Rio Grande do Sul. Muitos desses conquistadores foram tropeiros, sobretudo paulistas, que vinham para cá à procura do gado e dos índios para levar como escravos para as fazendas do café, e foram recebendo do império cesmarias e foram se tornando grandes proprietários. Essa é só uma parte da nossa história, porque a outra parte vem com a política do império de branqueamento da raça, por um lado, e de fazer certa contraposição ao poder desses senhores pecuaristas, senhores da guerra, que, aliás, o filme do Tabajara Ruas aborda. Nós vamos passar esse filme logo adiante. E, nessa disputa, ficaram, então, a colonização italiana, a colonização alemã, primeiro alemã, isolados em territórios que não interessavam a esses estancieiros. E, nessa questão, nós temos a língua portuguesa, por um lado, mas muitos desses pecuaristas estavam nessa região onde se transitava do espanhol ao português e do português ao espanhol. E aí vem essa questão que tu levantas. E essa diferença de língua é muito mais complexa em termos dos conflitos que ele desencadeia do que se pode supor. Nós costumamos dizer na psicanálise que a língua, que nos é socialmente nosso meio de comunicação, de construção do nosso mundo, tem uma dívida em relação ao que nos autoriza a falar essa língua. E chamamos isso de dívida paterna. E aí, curiosa a expressão, a gente pode dizer que temos o serviço da dívida. E isso nos coloca questões de identidade. A quem devo servir? A quem devo poder falar e me expressar e construir o meu mundo? Ao nome do pai que vem da língua portuguesa ou o que vem da língua espanhola? Isso que a gente fala em língua materna. É interessante que a dívida seja paterna. Mas a identidade é a herança cultural. Sim. Nós temos essa herança cultural, no sentido que tu falavas há pouco, que é mais a imaginária. E a simbólica, que é que nos permite lidar com essas diferenças de uma maneira mais interessante do que ficar ali se batendo, porque um está de vermelho e o outro está de azul, por exemplo. E nessa questão que vocês levantam, é interessante pensar na Revolução Federalista de 1893, que foi a chamada Revolução da Degola. Onde foi uma guerra civil, uma guerra fratricida, irmãos lutando e matando irmãos. E um dos diferenciais ali era que os federalistas, os maragatos, tinham uma influência muito grande vinda do Uruguai. Inclusive, se refugiavam no Uruguai, para poder se reagrupar e enfrentar os republicanos do Júlio de Castilhos. E essa questão da língua aparece claramente aí. Uma das maneiras de discernir se o adversário tinha que ser degolado ou não, era pedir para ele pronunciar certas palavras que em espanhol não conseguem dizer. E se o sujeito dissesse pau em vez de pão... Aquele sadicíssimo, cair num poço, sair num poço. Puxa, obrigado a dizer num não poço e poço na mesma frase. Não havia Castelhano que dissesse. De fato, era um método terrível. Exatamente. Doutor Beto, puxando um pouquinho para a questão da relação do... A gente falou muito das nossas relações internas de colonização, das nossas relações com os nossos irmãos aqui, e a relação com o resto do Brasil. Essa questão, essas diferenças culturais, que são até, se a gente for pensar no Brasil como o país do samba, da alegria, são até abismais as diferenças culturais, mas, na verdade, acaba provocando uma certa esquizofrenia, talvez, do gaúcho, a forma do seu comportamento. Como é que o senhor avalia isso? Bom, aí tem uma questão muito interessante. Tanto nós promovemos essa diferenciação em relação ao resto, exaltando as nossas façanhas, nos propondo como modelos a toda a Terra. É muito narcisismo aí, mas, enfim... Mas, também, isso é algo que vem de fora. E tem a ver com essa questão da língua também, e por ser um território que foi conquistado tardiamente em relação ao resto do Brasil. O Moisés Mendes escreveu uma coluna, aliás, coincidiu com a morte do Nico Fagundes, mas, enfim, ele conta a história de que, quando, como jornalista, saía com um grupo de jornalistas, e, imediatamente, ele era visto como o gaúcho, por todos os demais. E nenhum dos demais, seja de que parte do Brasil fossem, tinham essa distinção de ser reconhecido como sendo de tal lugar. E ele faz um comentário irônico, dizendo que, para a grande inveja dos paulistas, o gaúcho era o que era destacado. Então, nós temos essa rivalidade entre paulistas e gaúchos, e os paulistas gostam de falar mal dos gaúchos. Talvez nem só paulistas. Eu estava comentando esses dias na redação, até aqui da TVE, que se a gente sai do Rio Grande do Sul e está numa roda com pessoas de vários estados, o gaúcho sempre é alvo de piada. É sempre o gaúcho. Ninguém faz piada com o nordestino, com o paulista, com o carioca, mas todo mundo faz piada com o gaúcho. Isso é ponto pacífico. Bom, convenhamos, né? Se alguém se propõe a ser modelo a toda a Terra, só pode ser alvo de piada. Pois é, essa questão me faz pensar que essa constituição da identidade pelo outro, né? Nessa relação entre ambos, nós e o outro, e o outro que está em nós, como o senhor dizia. Eu me lembro do Capistrano de Abreu, falando do Rio Grande do Sul, começando a escrever a historiografia do Brasil para o século XX, escreve uma história do Brasil que não inclui o Rio Grande do Sul. Diretamente. Ele procura abarcar toda a história do Brasil e só mais tarde, em outra obra, que ele inclui o Rio Grande do Sul. Em outro momento, ele diz, uma vez derrubadas as muralhas de Ilion, para que a gente vai guardar o cavalo de Troia? O Rio Grande do Sul era um instrumento de batalha contra o inimigo. Não era algo que compusesse para ele a nacionalidade. Isso é um elemento que faz a gente pensar num separatismo do maior para o menor. Vamos separar o Rio Grande do Sul. Não dito aqui dentro, como a gente está acostumado a pensar. Existe, em alguns momentos da história, um enfrentamento forte, como também existem separatismos regionais muito fortes, como o paulista, que aparece em muitos momentos da história, uma intenção de separar-se do paulista e de outros locais da federação. O que é estranho, talvez, é permanecer esse estranhamento, essa rixa, esse motivo de piada e essa ideia de que as façanhas devem servir de modelo a toda a terra. De um lado, uma coisa, e de outro lado, a constatação evidente de que isso é ridículo. Talvez não esteja na história, talvez esteja muito vivo isso, né? Esse é um aspecto importante que tu levantas, Demetrios, assim, que a história, do ponto de vista da psicanálise, é algo que, sim, se repete. Mas se repete como, assim, certos traços, certas características ganham novas edições, é o mesmo traço, só que sob, né? Nova roupagem, nova edição. Então, nesse sentido, a história é presente. As águas passadas, sim, movem os munhos do nosso presente. E temos isso na intolerância que encontramos entre nós, seja no futebol, seja na política, e o incremento de uma cultura de intolerância em relação aos que pensam diferente. Se o outro não pensa como eu, é adversário, não dá para confiar, e assim por diante. E nós temos isso de forma bem forte, hoje, no Brasil como um todo. Mas como é que a gente pode mudar isso? De que forma aqueles que nos olham de fora podem contribuir para o nosso Estado? Essa é uma boa questão. Como é que a gente... Uma é a gente descer desse pedestal narcísico, de achar que a gente é tanto, tanto, e reconhecer que nós temos dificuldades, temos qualidades também, mas que precisamos lidar com essas diferenças. com relação a, por exemplo, algo que implementa essa intolerância na nossa história e que está presente hoje na cultura. O Décio Freitas escreveu um livro chamado O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil, e se referindo à Constituição Positivista Científica do Júlio de Castilhos, que era uma proposta totalitária, era uma ditadura do Executivo sobre os outros poderes e sobre a população. E foi em torno dessa intolerância, de ouvir a opinião do outro, de poder ver um diálogo, e desse diálogo sair uma terceira posição, isso não foi possível lá nos idos da passagem do Império para a Primeira República, lá em 1893, que desencadeou essa revolução federalista. E ali tem a questão também da economia do Rio Grande do Sul, aonde a oligarquia, essa estrutura autoritária e que beneficia só certos grupos é muito característica da nossa história. A oligarquia cafeeira queria achar que barato, se é mais barato comprar do Uruguai do que do Rio Grande do Sul. Isso foi uma das coisas que provocou tanto a Revolução Farroupilha, quanto que teve essa tinta separatista, e de revolta por estarmos sendo maltratados, num ponto de vista econômico, pela oligarquia paulista. Então, essa rivalidade, essa dificuldade, tem raízes históricas que continuam até hoje. Como é que a gente acha que isso pode ser encaminhado? Uma, discutindo as nossas raízes, o que faz com que sejamos, tanto das razões históricas, mas como somos hoje, que faz com que a gente não consiga se reinventar e dialogar com essas diferenças de outra maneira. E nesse processo, qual é o papel da mulher? Essa é uma questão também muito interessante. E tem literatura sobre o papel da mulher, historicamente, no Rio Grande do Sul. E até na questão agora contemporânea, nos dias de hoje, mais precisamente. E nos dias de hoje, também é uma questão assim, onde é uma cultura muito conservadora, a gaúcha, muito conservadora, nesse sentido, é muito machista. A mulher pode, sim, exercer a sua profissão, ela pode ter um certo destaque, mas com muita discreção, do ponto de vista da cultura machista gaúcha. Há um conservadorismo muito forte ainda presente que a gente encontra em vários círculos da sociedade. Além desse aspecto machista feminino, tem isso raízes na cultura e na educação. Porque poderíamos pensar em modificar esse processo. E eu acho que as mulheres são... A família educa, o pai educa, mas a mãe é quem está próxima e que traz, talvez, então, esse aspecto do machismo muito forte que se mantém até hoje nessa figura feminina. Isso é um dos fatores e as mulheres estão inseridas na cultura, assim como os homens também estão. Acho que é interessante o aspecto que tu trazes, assim, de que a cultura é feita tanto por homens quanto por mulheres. E o que é transmitido nesse sentido. Um dos conflitos que nos atinge, não só a nós, mas a nível mundial e, enfim, especificamente no Brasil, é o fato de que, com a pulverização das tradições e da sociedade patriarcal e do poder do homem quanto patriarca, tanto na sociedade quanto dentro de casa, e que tem a ver com a emancipação da mulher, a conquista do feminismo, coloca uma dificuldade muito grande no relacionamento entre homens e mulheres, onde o homem não está mais no seu papel conhecido, de provedor e de quem manda na sociedade e dentro de casa, e uma mulher que tem a sua autonomia, tem a sua independência e quer ser tratada com respeito e igualdade. Não sei se já tem que encerrar, mas o homem tem consciência disso? Via de regra se sente muito inseguro em relação a isso. Eu acho extremamente feliz a localização de algumas dessas origens, desses problemas contemporâneos, naquele final de século XIX, naquilo que o senhor falava da Revolução Federalista e daquele momento castilista, inclusive. Naquele... O homem que inventou a ditadura no Brasil, uma das coisas que tomara que fosse o Ambrose Birce, não se sabe se era aquele que deixou aqueles textos, era um A. Birce, coisas do Décio Freitas, tomara que fosse o Ambrose Birce. É, e incógnitas lindas que nos provocam. Ele teria dito que eram comuns os gaúchos homossexuais. Ele vê gaúchos, os identifica. Aí estamos falando daquele gaúcho original, daquele párea de que o senhor falava, daquele marginal. E eu fico pensando que, no mesmo caso que o sexismo, que a postura machista, talvez tudo isso que nós estejamos identificando contemporaneamente tenha muito mais a ver com as nossas oligarquias, com as nossas... com as rusgas entre elas, com a contradição entre elas, do que com aquele personagem que ambas procuram referenciar. Nós somos o gaúcho, nós temos a alma libertária dos campos abertos. Aquele cara tinha uma tolerância para se relacionar com os dois impérios que estavam em guerra, com todas as nações indígenas, com os negros de quilombo, escravos ou livres, com os piratas que vinham até aqui. Talvez o gaúcho original seja um campeão da tolerância, da diversidade e da inclusão, e não o cara do Grenal. Talvez esse Grenal tenha começado entre elites e há muito menos tempo. Eu vou divergir dessa última parte da tua colocação no seguinte aspecto. O que caracterizava a vida desse peão? Ele ia de instância em instância e dedicava a sua lealdade ao senhor da instância, ao senhor da guerra, que o protegia, o que lhe dava a subsistência. Então, nesse sentido, cada um desses estancieiros tinha as suas tropas, a sua peonada, que eram com quem eles se defendiam, guerreavam, conquistavam territórios e assim por diante. Então, nesse sentido, eu acho que essa cultura está colocada desde o início. E nós temos essa atitude entre nós. Um ex-governador, dando uma entrevista, referiu que no Rio Grande do Sul, a gente não elege governadores, a gente deselege governadores. Que é esse aspecto, assim, de que 30 anos no poder foi só o Partido Republicano do Júlio de Castilhos e depois disso, não queremos mais esse tipo de dominação. todo o tempo do Borges depois. Exatamente. Doutor, vai só pegar um pouquinho, Carona, também nessa pergunta. Mas tem um certo paradoxo aqui no nosso comportamento em relação a essa questão do conservadorismo, porque, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a justiça gaúcha, ela é bem arrojada em relação a algumas decisões quanto às relações homoafetivas. Por exemplo, talvez a justiça mais avançada do Brasil em relação a isso. É verdade. Não há uma contradição também? E a legislação uruguaia também, que também faz parte do mesmo caldo de cultura e de origem. Felizmente, nós temos esse tipo de contradição. A questão é o que nos puxa para baixo em relação a vários pontos. Em contraposição a essa justiça, nós temos uma tradição do mito inventado do gaúcho, onde a questão homoafetiva é muito mal tolerada. Assim, é motivo assim para puxar da faca e dizer que não pode. Mas onde é essa força machista? As dificuldades de entendimento, as questões... Perfeito. Eu tenho que pedir licença. De gênero, né? A gente tem que fazer um breve intervalo, depois retomamos na volta. Frente a frente faz um intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta hoje, frente a frente. o frente a frente fala das identidades do gaúcho. O nosso convidado é Jaime Betts, diretor do Instituto da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Participam conosco os jornalistas Maria do Carmo Bueno e Demetrio Xavier, apresentador da Rádio FM Cultura. Você pode comentar, curtir e compartilhar em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra frente a frente. Maria do Carmo, tinha mais uma pergunta. Doutor Jaime, nós somos machistas, nós somos radicais. Aí ele pergunta assim, se nós escondermos essas nossas dificuldades, se nós não entendermos que é necessário sermos mais leais conosco, com a nossa palavra, com a nossa tradição, mas aquela que nós recebemos e que precisamos modificá-la para os dias de hoje. Se a gente não entender essas dificuldades, como é que nós vamos enfrentar daqui para frente as outras situações? É fundamental entender as nossas dificuldades, o que motiva esses conflitos e essas dificuldades e particularmente o que nos deixa colados, repetindo esse modo de ser que vai em detrimento do gaúcho, da mulher gaúcha e da nossa sociedade local. Como é que a gente vai preparar então as novas gerações? É justamente o que esse debate, esse projeto do Nós Outros Gaúchos procura fazer. Analisarmos quais são essas dificuldades, as raízes dessas dificuldades, as suas expressões contemporâneas, como somos vistos pelos outros e criar esse diálogo que nos dê uma oportunidade de, em entendendo isso, simbolizando essas dificuldades, possamos fazer algo diferente, mais interessante. O que é muito positivo e bom que isso esteja acontecendo, porque nós estamos atrasados então. Nós estamos... Nós estamos na vinteira, só patinando ali, né? Exatamente, estamos perdendo o terreno. Nossa! É verdade. Mas em relação a essas novas gerações, né, doutor Betis, hoje nós temos um mundo conectado pela rede mundial de computadores. A internet, de que forma ela contribui para isso? Esse é um fenômeno muito interessante. É uma ferramenta muito interessante, facilita uma série de coisas, mas o que a gente observa particularmente nas redes sociais? Um crescimento da intolerância e ao invés de ser um meio de eu poder dialogar com outros que pensam diferente de mim e por isso poder crescer e aprender, os grupos tendem a se fechar naqueles que concordam com o seu ponto de vista. E nós temos um incremento da intolerância, inclusive de ódios, onde, né, relações são cortadas porque fulano pensa diferente de mim. Não é da minha praia, está fora. Exatamente. E ao mesmo tempo... Há um incremento desse imaginário excludente, intolerante e narcísico. Talvez até um pouco pela possibilidade de se afirmarem coisas de uma forma, se não anônima, de uma forma protegida em alguma medida, né? Menos cara a cara, menos frente a frente, digamos assim. Agora, ao mesmo tempo, quando existe um fenômeno de algo tão regional, criar uma identidade excludente de todas as outras numa região circunscrita, essa universalização, essa abertura que a internet proporciona, nos ajuda um pouco também, talvez, a minar essa torre indestrutível de identidade gaúcha, né, preponderante, talvez isso ajude um pouco, sobretudo, no que diz respeito à gurizada e à juventude. Eu, às vezes, comento, assim, uma leitura que eu faço da história, assim, de que se os federalistas, né, os maragatos, que têm essa relação com o espanhol e com os nossos irmãos. Se eles perderam a guerra, eles ganharam ideologicamente, inventando o mito do gaúcho, que exclui as outras identidades e etnias que nós, que compõem o Rio Grande do Sul. Continua um domínio político, ideológico em relação a isso e a invenção do cetegismo que vem lá de 1964 com a ditadura e dali para adiante, o folclore e como o historiador Erich Hobsbawm fala no fake lore, que o folclore é sempre fake, é inventado, e nós temos essa imposição dessa identidade como se ela valesse para todo mundo. É interessante, porque mesmo que os chimangos, que a turma do lenço branco também tenha contribuído muito mesmo durante a Revolução de 93, citando a farroupilha como o grande gesto fundador, tenha contribuído com essa criação, com essa mitificação, o que o senhor diz é muito interessante se a gente pensar assim, se a gente disser para um guri de 5 anos, uma guria de 5, 4 anos, desenha um gaúcho, que cor é o lenço no pescoço? É vermelho, invariavelmente, e é o lenço entre aspas, porque não cabe julgar isso assim, mas dos perdedores, dos perdedores de 93, de 23, por isso é tão interessante o que o senhor aponta. É que aí ele trabalha com a cor, não com o branco. Talvez seja isso. Mas eu tenho uma curiosidade com relação, por exemplo, ao estrangeiro, o nosso vizinho que chega, o estrangeiro, se não só da nossa proximidade aqui de fora e tal. Como é que ele se enquadra aqui no Rio Grande do Sul no momento em que ele vai precisar se adaptar a uma realidade de hábitos, costumes, culturas nossas e aquilo tudo que ele traz do seu país, que conflito existe numa pessoa que vai ter que se integrar naquilo, vai ter que ser um pouco gaut ou gaúcho, sei lá, né? No mínimo, aprendeu a tomar chimarrão, né? É, no mínimo, fazer o chimarrão. Até o Papa tomou, né? Não só tomar, mas aprender a fazer. Fazer o chimarrão. Não, entupa a bomba. Esse é um ponto que, enfim, cada vez mais temos mais imigrantes e refugiados a nível mundial. Nós, aqui no Estado, temos recebido muitos e é um desafio muito grande porque se o sujeito tem a sua língua, as suas raízes, a possibilidade de expressar os seus valores e dialogar na cultura na qual ele está inserido, isso cria uma série de dificuldades emocionais, dificuldades psíquicas de conflito, formação de guetos e, inclusive, de violência. Esse assunto é bem mais complexo do que habitualmente se considera. E, por outro lado, isso tem a ver também com a nossa história porque o Rio Grande do Sul é um Estado formado por imigrantes, incluindo como imigrantes também os portugueses. E nós temos um isolamento muito grande, assim, cada um no seu canto. Os alemães no seu canto, os italianos no seu canto, os polacos nos seus cantos. Os polacos e assim por diante. Os da cidade da cidade e assim por diante. E para quem recebe? Para o gaúcho que recebe? Qual é o comportamento? Porque ele vem, essa pessoa já vem, o senhor bem disse, essas hábitos, essas costumas, sua vestimenta. A dificuldade que a gente tem, a gente, os humanos, temos em relação a isso é o seguinte, que Freud escreveu um texto muito interessante falando sobre o estranho. E nós temos uma reação de incômodo com o estranho, porque é um estranho que é no fundo familiar. Aquilo que nos toca como estranho, um dia foi muito familiar, mas a gente recalcou, deixou para o inconsciente. Quando vem alguém de fora, ele vem como um estranho que desencadeia uma sensação incômoda porque ameaça a minha identidade, ou em questão a minha identidade. E com a política, desde que as nações foram criadas na história do mundo, o estranho foi transformado em estrangeiro. E como estrangeiro, ele é potencialmente inimigo, é ameaçador. porque ele toca, por um lado, na minha identidade, me questiona, porque traz algo diferente daquilo que eu estou habituado, não reflete a minha imagem como eu esperaria que fosse refletida. E para o estrangeiro, isso também funciona. Ele não recebe de nós a reflexão da sua imagem da qual ele esperaria. E além disso, os valores, as tradições, a sua história, não o encontra guarida. Talvez nesse sentido, essa condição fronteiriça que aporta tanta coisa interessante, tanta coisa boa, também aporte algo de muito negativo nesse aspecto. É mais fácil ser etnocêntrico quando tem que se cuidar da fronteira para que ninguém ponha o pé para dentro em determinados períodos. Eu queria lhe perguntar, professor, em função da abertura, da amplitude que esse evento, que esse, nós outros gaúchos, tem, e isso está bem claro naqueles quatro pontos que abrem ali, que são belíssimos, de inclusão, enfim, de abertura de ponto de vista. Quem são as pessoas que estão indo aos encontros? Quem é o público? Quem tem feito pergunta? Quem tem se interessado? Não só quem está nas mesas. A quem tem provocado o nós outros, os gaúchos? Nós temos tido pessoas das mais variadas áreas da cultura, economistas, pessoas da arte, da música, do teatro, da antropologia. E o interessante é que esse evento tem um site no Departamento de Difusão Cultural da URGS, que as pessoas podem acessar, inclusive podem ver os vídeos dos três encontros que já aconteceram, e vão ver que ali tem algo em torno de 800 cadastrados no site, e que acompanham o que está sendo debatido, sem que necessariamente possam estar fisicamente presentes. Até porque esses encontros acontecem no meio da exposição de arte do acervo do Instituto de Artes da URGS, e que é uma exposição belíssima, recomendo a todos. A história da arte do Rio Grande do Sul está exposta ali. Enfim, isso limita o número de pessoas que podem estar fisicamente presentes. temos algo em torno de 120 lugares presenciais. Mas é possível acompanhar através do site, através dos vídeos e dos debates que aí podem acontecer. A presença na URGS é gratuita? É gratuita, é só se cadastrar no site e se inscrever para cada um dos encontros. Interessante isso. Acho que é uma bela oportunidade aqui. Está sendo oferecida. telespectador os títulos. É interessante aqueles quatro princípios que o senhor nos falava a respeito da interdisciplinaridade, sobretudo, ou da multidisciplinaridade, da abertura nesse sentido. E são, posso dizer aqui, são os princípios norteadores que aparecem na programação. Nenhuma disciplina dá conta do todo, não há hierarquia entre as diferentes disciplinas, ninguém é dono da verdade e o real é impossível de simbolizar. Talvez esse último princípio seja o de compreensão menos imediata para as pessoas que não são do universo da psicanálise. Esse o real é impossível de simbolizar. De qualquer maneira dá conta da abertura do evento para as pessoas. Exatamente. A nossa preocupação com isso era justamente evitar aquela disputa que é tão comum entre profissionais de uma disciplina e de outra querendo puxar a brasa da verdade para o seu lado, como se fossem donos da verdade ou se tivesse a palavra final a respeito do que quer que seja. E nós estamos muito claros de que nenhuma disciplina dá conta do todo, inclusive a psicanálise não dá conta do todo. Mas bem pelo contrário, uma das funções da psicanálise é apontar aonde é impossível de simbolizar, que é interessante porque é o que nos permite seguir adiante e produzir outras coisas e novas coisas. Doutor, esses encontros eles acontecem em que local? No salão de festas da reitoria da URGS. Na reitoria da URGS. Isto, que é onde está essa exposição de arte que eu falei. Perfeito. E quem tiver interesse em participar é só chegar? Tem que se cadastrar no site do Nós Outros Gaúchos, Difusão Cultural Nós Outros Gaúchos, no site da URGS, se cadastrar no site e aí antes de cada um dos encontros abrem as inscrições e a pessoa pode se inscrever para o encontro. O site está lá também, a programação completa. Exatamente. Perfeito. Professor, e no sentido mais bonito da palavra, nessas discussões essas coisas impossíveis de simbolizar também são muito difíceis de debater. As pessoas estão lidando com coisas muito queridas, muito caras, muito constitutivas delas. Nesses debates não pinta um clima de angústia, se é possível dizer isso no bom sentido, nesses participantes, nessa plateia, nessa discussão, porque são coisas tocadas há muito tempo, essas questões são debatidas há muito tempo a respeito da nossa identidade, de Gaúchos, enfim. Como é que são os climas desses encontros? São, essa é uma pergunta interessante, assim, nós temos uma forma de trabalho onde procuramos antecipar algumas dificuldades. então, antes de cada um dos encontros, nós fazemos uma reunião com todos os palestrantes e alguns de nós coordenadores do evento, justamente para podermos saber qual é o pensamento que cada um tem, quais são as suas questões e onde é que uma questão desencadeia a questão do outro que é de outra área. E com essa metodologia a gente cria uma relação de debate, de discussão, aonde esses quatro princípios estão colocados. eu respeito a posição do outro, o que o outro diz pode trazer questões interessantes para mim e ele vai dizer algo que não é atinente à minha disciplina, mas que levanta questões muito interessantes. Então, nesse sentido, o ambiente dos debates tem sido ótimo, porque a interação entre os palestrantes está bem costurada, cada um falando e trazendo a sua questão. ninguém puxa a adaga. Exatamente. Doutor, eu gostaria de voltar um pouquinho ao tema que a gente discutiu antes, a questão da diferença do gaúcho como do gentilismo e cultural. Há quem diga que a crise que o Estado vive hoje, ela tem um pouco de relação com essa nossa postura maniqueísta, de ser, enfim, e até na própria divisão do Estado existe uma divisão sul-agrário, sul-rural, não agrário, o sul ligado ao campo, ao pecuarismo e o norte mais industrializado, um relacionado à imigração italiana, Alemanha, o outro relacionado à imigração, à colonização espanhola, enfim. Como é que isso se reflete também nesse pensamento do gaúcho hoje? Nós temos uma questão muito interessante, assim, quando o que se define como gaúcho e as tradições gaúchas, os centros de tradições gaúchas, isso é um recorte, é um folclore que é criado e o interessante é que ele passou a ser regrado, o que é e o que não é. Isso é extremamente conservador e inibe a criatividade e inibe a possibilidade de que novas coisas surjam e novas facetas possam ser criadas e exclui outras identidades e que nós temos no Estado. O que nós, o que a gente faz? A gente tem a festa dos italianos, a festa do vinho, aí a gente tem o Oktoberfest, onde a colônia alemã faz a sua festa e algumas outras também, em outras comunidades, que fazem as suas festas tipo para manter o seu lugar, mas é como uma coisa meio dissociada. O senhor falou dos guetos antes, né? Exatamente. Mas isso não acaba sendo um entrave para o nosso desenvolvimento? Mas é, exatamente, eu estou concordando contigo, é um entrave para o nosso desenvolvimento, é um fechamento, é um conservadorismo muito forte e conservadorismo em cima de um mito. Eu queria ver uma questão da violência e da intolerância, né? Nessas sintomas sociais, assim, como é que a psicanálise vê isso? Como é que a gente pode, não sei, sair dessa, porque ninguém quer isso, ninguém quer a intolerância, ninguém quer a violência, mas ela está presente na porta de casa, às vezes dentro de casa. Ninguém quer a violência contra si, A violência pode ser exercida contra os outros, diferentes de mim. E esse é o problema do narcisismo. O narcisismo da pequena diferença, daquela que, em torno da qual se estrutura a identidade da pessoa, promove a intolerância. Nós suportamos, do ponto de vista do narcisismo, a gente não suporta a diferença. E o que vem como diferença é ameaçador, é motivo de desconfiança e é motivo, inclusive, de violência. O narciso odeia o que é diferente dele. E o ódio e violência estão ali um junto com o outro. Porque a gente vê isso nas escolas, cada vez mais nitidamente, alunos agredindo professores. Então, é a base de tudo, é a educação. É verdade. e nós precisamos abrir espaços em relação a esses narcisismos de guetos e pequenos segmentos culturais, ou quem usa uma roupa assim ou usa uma roupa assada, para que possa haver uma perspectiva de reinvenção do que é ser gaúcho. E uma reinvenção inclusiva, e não, assim, a preservação de um mito inventado e que diz respeito a elementos de uma história que praticamente não existe mais. É muito interessante. Eu estou me lembrando de um professor uruguaio, Fernando Assumpção, um escritor, historiador, que era um homem extremamente conservador, como historiador e pessoalmente, com as suas posturas pessoais. Era extremamente conservador, mas era um grande pesquisador. E que começa o seu livro O Gaúcho, El Gaúcho, falando sobre o gaúcho, aquele, repito, aquele original, aquele personagem que surgiu pelo excesso de gado solto e livre pelo campo num lugar sem instituição, porque ainda não estava ocupado, aquele homem que vai viver ali daqueles excessos e sair da sociedade colonial que era tão terrível e tão violenta e arbitrária, ele diz que esse personagem é como se fosse um boneco de pano em que cada um tira um pouco da serragem que tem dentro, bota outra coisa, cada um faz o que quer com esse formato que alimenta esse mito de que o senhor fala. E o que é interessante de ver é isso, é que a questão da violência nos faz pensar de uma maneira muito clara nisso. Todos os cronistas dizem que aquele gaúcho que vivia livre, entre aspas, pelos campos indivíduos, não cometia violência, não matava, não eram violentos. Todos dizem isso invariavelmente. Quando tu brincaste sobre puxar a adaga, puxar a adaga talvez já seja do mito. A questão é quem está pegando esse boneco e que serragem está botando dentro. Acho que tem uma questão profundamente política nessa referência àquele gaúcho, campeiro, antigo, e na construção dessa fantasia mítica toda que se constrói sobretudo nesse século e com a literatura, com o partenão literário e tudo isso. Então, talvez, haja uma dimensão política enorme numa discussão desse tipo. Com certeza. Mais do que outras, inclusive, em algum aspecto. E o que tem caracterizado as discussões políticas na história do Rio Grande do Sul e no Brasil é esse aspecto de que uma oligarquia dominante não tolera que outro interfira no seu banquete. Os outros têm que estar a serviço dessa oligarquia. Já tivemos várias no Brasil. E o que a gente vê em relação a isso da violência, eu discordaria um pouquinho de que o gaúcho sempre viveu na ponta da faca. Foi um território desbravado na ponta da faca. Um genocídio dos sete povos das missões, a população indígena foi massacrada, as guerras com os hermanos, a guerra civil entre gaúchos e com o resto do Brasil e assim por diante. Então, é uma sociedade belicosa nesse sentido, que tem uma tradição... Também nessa fronteira aí. Exatamente. E só para situar assim, toda sociedade precisa de mitos em torno dos quais possa se organizar. O problema é que há mitos que congelam e que não deixam que haja mudança. E esse é um problema que nós enfrentamos no Rio Grande do Sul. Narcisista, né, doutor? Narcisista, exatamente. Sirva as nossas façanhas. É verdade. A gente podia pensar em mudar a letra do nosso hino, e aí vocês vão ver o que é polêmica. Olha, o pessoal... Aí tu vai ver o que é polêmica. Os militantes do movimento negro, organizado ou não, chamam a atenção com toda a razão para a expressão povo que não tem virtude acaba por ser escravo, dá a impressão de que as pessoas foram escravizadas porque não eram virtuosas e não porque foram violentadas, né? Tem algumas coisas muito graves, de fato, numa letra assim. Mas, talvez tenha em todas as letras de hinos nacionais coisas semelhantes, já que se trata disso. No hino da República Rio Grandense, essa afirmação está na marseleza em alguma medida, está no hino brasileiro. Então, por isso, tem tanto a ver com o que o senhor fala da formação dos Estados Nacionais também. É um parentesco muito grande nesse ponto de vista. E vários desses pontos da história que a gente está levantando são comentados pela historiografia, mas não muito, porque são assuntos incômodos em relação ao que nos constitui. Em relação a isso que tu levantavas, assim, da... A Revolução Farroupilha pregava liberdade, prometia liberdade para os escravos que lutassem junto aos farrapos. e depois, quando se assinou a paz com o Duque de Caxias, a Companhia dos Lanceiros Negros foi, assim, covardemente dizimada, né? A famosa batalha de porongas, não é isso? Exatamente. Doutor Berti, o senhor falou dos mitos, antes eu justamente ia fazer a pergunta para o senhor. A reinvenção do gaúcho que o senhor fala passa pela destruição do mito, o senhor já já deduzi que não, uma também reinvenção do mito, talvez, e até que ponto destruir mito significa também mexer em... na cultura? Sim, a cultura, uma sociedade, se organiza em torno de certos mitos. Ela precisa desses mitos? Precisa de mitos. A gente não vive sem uma certa ficção de si mesmo, uma ficção da sua história. De uma dependência, de uma transferência. Fica para você resolver. O problema é quando a ficção se congela. O sujeito... As pessoas procuram o psicanalista quando a ficção que tem a seu próprio respeito já não está funcionando mais. E tem elementos de verdade na sua história que, em sendo localizadas, o sujeito pode dispor desses elementos e fazer uma coisa mais interessante para a sua vida. E essa mesma relação acontece em relação... no que diz respeito a uma cultura, a uma sociedade. Nós temos características interessantes, mas que precisam ser reinventadas. Não são eliminadas, são reinventadas. Se faz algo novo e diferente em relação a isso. É, há algo... Não, isso eu ia completar trazendo um pouquinho assim, sem falar na política, mas dizendo é uma transferência que se faz aquele mandatário. Ele é obrigado a resolver para mim. Agora, eu como pessoa que tem que fazer parte desse todo, meio que me... Lavo as mãos e meio que transfiro, né? Nós temos exatamente essa privatização e a individualização das responsabilidades de preferência delegando para os outros. Um dos problemas que nós temos na educação e nas escolas que falavas há pouco é de que os pais delegam à escola as funções educativas que seriam da família. E os professores se veem em uma posição muito difícil porque estão desacreditados, não se supõe neles um saber que valha para o século XXI e não tem aonde se amparar para fazer frente a um jovem que busca elementos para construir a sua própria identidade, não o encontra em casa e não o encontra na escola. E aí nós temos muita violência dentro das salas de aula. Desculpa, só a interromper, mas só para dizer, talvez até um outro debate, mas é a questão da transferência da educação sexual para o professor. Exatamente. Absurdo. Quando o Vitor fala nessa questão do mito ser necessário, ser constitutivo, o senhor também falava nisso, eu me lembro de uma figura muito querida de todos nós outros, que é o Lessa, o Barbosa Lessa. Lá no final da ditadura, no início dos anos 80, a universidade começou a questionar essa coisa toda do tradicionalismo em boa hora, com gente muito boa escrevendo, com o Tal, com o Rubem Oliver, enfim, começam a aparecer várias coisas ali. E se falava muito na invenção das tradições, se citava muito Eric Hobsbawm. Ah, isso é invenção das tradições. Aí a gente pega o livrinho do Lessa, o que é nativismo, ele diz, é isso, é a invenção das tradições do Eric Hobsbawm. Ele próprio diz, ele próprio diz da maneira mais consciente do mundo. Isso é que aponta para o que eu quis dizer com algo político. A questão é o que que se vai fazer com esse mito e, sobretudo, a quem ele representa. Se ele representar muito poucos e justamente os que exercem um poder opressivo ao longo da história, ele não deve servir. O que a gente faz com esse mito para ressignificá-lo, trazer ele para um efeito social mais proveitoso, mais amplo e mais includente, como o senhor diz. E poder tomar um autor como Barbosa Alessa, como alguém que funda uma literatura, um estilo literário no Rio Grande do Sul, com vários elementos na nossa cultura. Mas é diferente se a gente pega um autor como ele e tenta colocar informal e dizer que nada pode ser mexido. Não se pode ter novas criações a partir disso. E ele pensava assim, exatamente assim, até pelo que disse ali sobre a invenção das tradições. Poder tocar música gauchesca com guitarra elétrica. Claro. Esse tipo de coisa é tolerada com muita dificuldade. É como se fosse uma perversão dessa tradição quando na verdade é uma reinvenção. Então, Jaime Betos, infelizmente o nosso tempo esgotou. Agradeço muito a sua presença no programa. Agradeço também a presença dos colegas. Agradeço muito a sua audiência. Até a próxima edição. oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi. Tchau, tchau.